Olá, seja bem-vindo ao canal Trilhas na Pós-Graduação. Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar como é que se faz para procurar o link do artigo que você colocou nas referências do seu trabalho. Bom, é possível sim localizar o link de artigos acadêmicos que estejam referenciados no seu trabalho. É só você selecionar todas as referências que você colocou no seu trabalho, você vai copiar, botão direito copiar e vai abrir esse programa que é Cross Ref e Ctrl V ou botão direito colar. Depois de feito isso, você vai clicar em submeter. Você vai observar que os artigos que foram referenciados no seu trabalho, esse é um livro, esse é livro, mas esse é um artigo que tem o nome de uso da técnica Brainstorm para tomada de decisões na equipe de enfermagem. Esse artigo é localizado e quando eu clico nesse link já vai abrir esse artigo para que a pessoa possa ler. Por que é que deve colocar as referências nesse formato de procurar o DOI ou o link do artigo? DOI é esse número que informa dados sobre esse artigo. Porque pode facilitar o leitor que queira procurar um artigo que está referenciado no seu texto e ele logo clica nesse link e vai abrir então o artigo do texto, do referido texto. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se ainda não se inscreveu no canal Trilhas na Pós-Graduação, se inscreva. Um beijo e até a próxima aula!